O que é isso? Vambora, cintrosa Vambora, 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 vambora Vambora se esprega Vambora, 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 vambora Se acabar, neném, que nem se rala e roda Vem, vem, vem! Atualizando de novo, rancho no poço, segue o líder! Alô, Black CD! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer E se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Tá bem, tá amarrado Vambora, vambora, vambora Vambora se esprega Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Se acabar, neném, que nem se rala e roda Vem, vem, vem! Bebete, você diz Fugir no cavaco Sua música Fugir no cavalo Bom dia, povo Amores da minha vida Boa tarde Gente, ó Eu vou mostrar aqui a vocês Como ficou a decoração Foi uma coisa bem tropical Mas tá lindo O pessoal tá chegando ainda Amanhã vai ter as provas Hoje é só o dano chegando Cerro chegando Aí mais tarde de noite vai ter a noite do pijama Vai ser bapho Teremos um carro Um carnaval, parece Não sei, calma Ó, como ficou linda aqui a entrada Babado Vixe, menina O povo tá ali na piscina Os meninos Penta aqui Aí, ó Junho, cerimoniais Conceição, cerimoniais Arrasou logo aqui na decoração de cara, né? Ali, gente, a gente fez um bacinho A gente deu uma improvisada Num bababá Babadeiro aqui, ó Vodka eslova Botamos nossas eslovas aqui Lógico, óbvio Sempre Ó, gente Antes que edita meus vídeos Capricho na edição Óbvio Fecha, menino John Temos aqui uma melancia partida, John Tô comendo Tô comendo Tô comendo Ah, tá Querida Aqui temos aqui Essa cesta de frutas A gente chegou aqui Não sei pra quem Mas enfim Junho botou essas curtas aqui Ficou um bapho Ficou uma coisa bem tropical Ó, bem tropical Ana maravilhosa Abriu esse bapho aqui É um espaço Bem bonitinho Pra ficar aqui mesmo Junho Vocês são cerimoniais Obrigado Arrasou Na decoração Babado De trás Decolado Isso aqui não solta Gente, ó Vou deixar também o Instagram aqui De conceição cerimoniais Quero vocês seguirem Com força, viu? Esse Instagram babado Ó, botou aqui, gente Um spoof Na área da piscina Com as Um spoof Com as almofadas Ó, amanhã vai ter banda ao vivo Gente, aqui Vai ser bapho Amanhã vai ter banda ao vivo E o quê? Eita Rony Nossa É, churrasco Hum, que delícia Nossa Gente, ó Um detalhe importante Vocês estão gravando Amanhã Amanhã chegou Záfia Hoje Só que ela veio pra casa Ela só vai vir amanhã Com várias vezes Porque elas chegaram Muito cansadas Porque ela serve de mim Saíram ontem à noite Pra chegar aqui hoje Então elas estão cansadas Elas vão descansar E vem amanhã Aqui pro sítio, tá? E mais tarde Começa os papos As taxarias Ai Mó Já tá tomando uma, né? Faletinha Toda enfiada Porque eu só uso Fio dental da casa Se a senhora tem que usar Esse negócio aí Oxa, meu Deus Fio dental Essa que eu tenho, querida Essa aí é fio dental? É claro Não, meu amor Não achei não, meu querida Fica aparecendo de fita A senhora é bronce de praia, né? É, fio A senhora tá cheia de creca aqui, né? Esse é o Real Madruga Pelo meu spot Que eu peguei lá hoje Na loja Né? Nós fazemos tudo mesmo Peguei essa panela Bafo também Pelo Real Madruga Nós temos que postar as coisas Assim Que é dos patrocinadores Olha Esse vaso aqui Maravilhoso Essas bandejas Peguei tudo lá Tem muitas promoções Muitas novidades Real Madruga Esses vasos Foi tudo de lá Ah, esse faqueiro aqui também Babado Foi de lá do Real Madruga Boba de atrito Lindo Vamos pra lá Deixa eu agradecer aqui O Laboratório Blue Análise Emanuel Doutora Magda Olha, gente Que lindo Que capricho Esses kitzinhos Que eles fizeram Pra eu dar pros meus convidados Que lindo Gente Eu vou abrir pra ver O que tem dentro Viu Que barro Vem no kit Ó, vem essa taça Com minha foto Gincana do Ney Lima Ah, o Laboratório Blue Análise Arrasou demais Manoel Muito caprichoso Vem essa bebida E vem esse kit aqui Gente Kit, ressaca Passos Que eu vou ter dentro E um chocolate Vira, mulher Salada com o que? 5 tiquis, amiga Ó Ô, menina Digo o que? Ô, menina O que, menina? Oi Desculpa, mulher Vai Eu já sei Que detalhe É o que? Amiga barraqueira É o que? Tem um maço Tem um maço É pra lá Dê tabão É tabuada É o que? E a senhora queria o que? O que? Brincar Divertido O que? Nem um caço 37 E o que aqui no caço 37? Sabe eu sou nada É o que? Então tá tudo Corroção Olha só É É claro que a senhora é funda, né? Mármosa É Entra o paredão Ah A minha cincada Vai ser Música 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 Canta pra mim Música Canta que é a minha Música Canta pra mim Vai, Valencia Música 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 Então, vai, Primo! Eita, a cantora aqui, ó! Passada! A sensibilidade com o microfone, ela vai, ó! Vai, cantora! Vai, cantora!